Antes de falar sobre essa criatura, temos que falar primeiro sobre o sistema que criou ele. O MXES é um protocolo de segurança avançado, criado por pessoas que tiveram suas identidades escondidas, que serve para evitar que o Mimico escape da sua prisão, abaixo do Pizzaplex, fazendo interface com a Vani por causa da aparência da máscara de segurança e a aparência física da entidade. Fica claro que Vani criou o sistema e prendeu o Mimico. Ao longo de sua expedição no Pizzaplex, Cassie enfrentou vários obstáculos da entidade, um avatar digital da próprio sistema, e finalmente conseguiu desativar ele para poder resgatar Gregory. Fazer isso, no entanto, libertou o Mimico da sua prisão. O sistema é o que permite que a entidade apareça na jornada de Cassie para salvar o Gregory, atrapalhando seus planos com vários obstáculos a serem superados, e também o que mantém o Mimico selado no Pizza Place e é desativado por Cassie. O Mimico pode ser capaz de ler as mensagens que o sistema envia para a rede Vani, por causa do fato de Cassie ter sido informada pelo Mimico sobre Gregory e o sistema geral da área. A entidade é o vilão secundário da DLC Ruina, em Five Nights at Freddy's Security Bridge. A entidade é uma personificação do sistema MXES, o dispositivo de segurança que eu acabei de falar. A criatura é uma manifestação digital que lembra um coelho azul meia-noite, com linhas tecnológicas brilhantes percorrendo seu corpo. Ele tem braços finos e brilhantes e uma cauda longa em vez de pernas. Seus braços são conectados por linhas de eletricidade e tem um olho branco com um sorriso. Seu rosto lembra uma fusão irritantemente do rosto humano e de coelho. A entidade tem buracos para os olhos em formato quadrado, um focinho longo e mãos que lembram muito as mãos humanas. Seu design é semelhante ao chefe final de Security Bridge, o Burn Trap. A personalidade da entidade é praticamente desconhecida, porque ele é praticamente incapaz de se comunicar fora da convocação dos animatrônicos conectados à rede que ele faz. Com isso, ele parece estar determinado a manter o Mímico preso e está disposto a feedir pessoas inocentes para atingir esse objetivo. Isso ainda é mostrado quando miramos em Cassie, disposta a manipular os restos mortais do Glamrock para matá-la, a fim de impedi-la de libertar inconscientemente o Mímico, que está imitando Gregory para enganá-la e fazê-la libertá-lo. Está manipulando-os quando o Mímico usa a identidade de Gregory e alerta ela, que está enviando um sinal ao qual Montgomery Gator está respondendo. A entidade aparece apenas quando Cassie usa excessivamente a máscara de segurança. Uma música indica que a entidade apareceu, e Cassie deve remover rapidamente a máscara para afastá-lo. Deixar de remover a máscara deixa a visão de Cassie escura e em estática, e notifica os animatrônicos próximos para você, ocasionalmente causando um susto por parte da entidade. Depois de manter sua máscara por muito tempo, ela irá desencadear um jumpscare garantido, independentemente da localização dos animatrônicos perto de você. A entidade é o único inimigo hostil da DLC ruína que não consegue matar o jogador diretamente. A entidade pode atrair outros animatrônicos para a localização do jogador e assustá-los, mas não pode matá-los diretamente. Apesar da sua identidade ser desconhecida, a entidade é comumente apelidada de Glitchtrap. Seu design original e anterior é muito semelhante à forma do espírito de William Afton, já que ambos são humanoides esqueléticos com características de coelho. Legenda Adriana Zanotto